Música 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 Eu não vou levar Eu sei se eu vou levar Se torna pra lá no arrui Sur a placa, eu sei que é perda Todos os sonhos e luchos E o placa, eu sinto no chão C'est lá que eu não vou levar Minha vida é perda 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 Se inscreva no canal.